Salve, salve, família, mano! Vamos jogar um jogo aqui, mano, com esse pobre aqui, só que a gente vai ficar rico, hein, mano? É o jogo pra ficar rico, o jogo do investimento, né? Você vai jogando e a gente vai ficando cada vez mais rico, vai investindo o dinheiro e vai ficando cada vez mais rico, igual a vida real, né, mano? O pessoal acha que é difícil ficar rico, mano? E é mesmo, mano, não tá mentindo. Mas depois que você fica ganhando o dinheirinho, você tem que investir o dinheiro pra poder ganhar. Ó, a gente vai investir no celular aqui, ó, e o celular vai decair ou vai subir? Vai subir, né, mano? Todo mundo tem celular hoje, mas sempre subindo. E aí a gente já passa a primeira fase, a gente já ganhou, ó, 34 bilhões. Você lembra quando a gente tava lá, ó, no lixo, todo mundo humilhava a gente, mano? Agora a gente tá dançando, ó, com o dinheiro no bolso, na budinha, tic, 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 mano. Vamos pra segunda fase, a gente não tava rico, mano? Por que a gente voltou a ser pobre? Que jogo é esse que gosta de humilhar? Acho que é um jogo diferente, né, mano? Ó, você investir no TikTok ou não vai? No TikTok, né, mano? O Vine morreu faz tempo já, mano. Nossa, eu lembro que eu tentava instalar o Vine, só que o pessoal era tão ruim que não pegava, ó. Nossa, eu tô muito rico. Ó, vai surfando, vai surfando. Ah, 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 ah. Ó, vai surfando. E o cara gosta de dançar funk, né, mano? Mais propaganda, cara. Eu não cliquei em nada, mano. Ó, tá, vamos embora. Vamos pegar mais dinheiro aqui. O que se eu pegar nessa seta? Ah, eu aperto o dinheiro, né, mano? Investiria no Facebook ou Twitter? O Facebook, né, mano? O Facebook é a rede social mais vista do mundo, se você não sabe, né, mano? Eu, eu raramente uso o Facebook hoje, mas é a rede social mais usada de hoje em dia, mano. Eu vou surfando aqui, ó. Surfando do hype, vai surfando, mano. Só toma uma trilha sonora da hora, né, mano? Aí sai deição, coloca aí uma trilha sonora da hora pra vocês. Não, não quero ver propaganda pra ganhar mais dinheiro. Não, não, não. Aí eu posso investir aqui, ó, em mais dinheiro. Pra ganhar mais dinheiro. Já começo com bastante dinheiro. Falta pouquíssimo pra gente ir pra próxima fase, mano. Pegar maleta, pegar maleta. E esses caras aqui são o quê? Investidor? Ué? Ele roubou meu dinheiro! Investiria no sol! Meu tirano. Quem que investe no sol? Dá dinheiro no sol? Como assim, mano? Eu pego o sol todo dia, o sol não me dá dinheiro. Pegue a chave. Estados Unidos ou... Vamos, Estados Unidos. Eu não conheço outro... É a Croácia, França? Eu não sei. Foi pouco, mas foi bom, hein, mano? Tá aí, ó. O camoico. Mas o que adianta, velho? A gente chegar lá e perder tudo no próximo jogo, mano. Todo jogo é uma vida diferente. Todo jogo a gente começa pobre e vai ficando rico, né, mano? Ô, vida difícil, hein, mano? Eu quero ficar rico e nunca mais trabalhar, né, mano? Esse é o negócio das pessoas. Eu posso pegar mais tempo aqui, tá? Vamos embora. Família! Deixa aquele likezinho, né, mano? E comenta qual o jogo que você quer que eu jogue, mano. Já trouxe outros jogos aqui pra vocês, mano. Tá, vou investir em ventilador ou fábrica? Ventilador, né, mano? Acho que o ventilador é bem... Foi bem, ó. 886%. Pega a maleta de dinheiro. Ó, e vai deslizando. 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 Aí pega mais dinheiro. Quantos dólares? Era bom se eu ganhasse dinheiro na vida real também com esse jogo, né, mano? Eu vou ganhar. Se vocês assistirem esse vídeo tudo, né, mano? Ô, chique. O que eu posso pegar aqui? É tipo um... É só pra abrir uns baús de graça, tá? Então, bora. Qual é a próxima fase desse cacaroto? Comenta outros jogos de celular, outros jogos aí que você quer que eu traga, mano. Jogo de celular é mais fácil de eu trazer, mano. Então, já fica dada a dica. Como é que eu vou passar desses vermelhos aqui? Só passar pelo canto? Só passar pelo canto. Chuta, chuta, chuta. Tem que passar pelo meio. E Bitcoin é dinheiro. Bitcoin, né? Óbvio, né, mano? Pode subir isso aí, seta. Aí, ó. Bitcoin tá com 350 mil reais, mano. Eu comprei uma moeda lá, mano, que tá valendo 3 reais. Eu comprei 10 mil reais de moeda de 3 reais, mano. Os caras falaram que ia dar bom, né, mano? O pessoal que eu sigo aí sobre Bitcoin. Vamos ver daqui três meses. Tamo aí em novembro? Novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro ou novembro eu vou ver quanto tá valendo essa moeda de 3 reais. Pelo que eu tô seguindo a dica dos malucos lá, os caras vão falar que vão ganhar, vão subir até 100 mil reais, hein, mano? Ixi, investi sem querer no telefone. Foi mal, mano. Foi mal. É que minha avó gosta de telefone. Tá? Vou perder ali 20%. Não. Vou pegar a chave. Vai deslizando. Como que pula? Como que pula aqui, velho? Não tem como pular? Tá. Mano, agora que eu percebi, velho. Eu tenho... Ó, você tá vendo o cara? Ah, não dá pra perceber. Acho que eu vou mostrar no outro, mano. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, mano, que não tá aparecendo aí no vídeo, mano. Eu sou ricão, mas o que adianta ser ricão? Ah, mano. Eu percebi, velho. Que... Olha... Eu percebi uma coisa, família. Eu tô pobre aqui, mas eu tô cabeludo, né, mano? Tô com o cabelo bonito, né? Tô com uma panela da cabeça e tal. O ruim de que eu ficar rico é que eu vou ficando calmo, vou ficando careca. Vocês vão perceber no final dessa partida aqui, ó. Vou investir no Tesla lá forte. No Tesla, né, mano? Que é o Elon Musk aí. Não é? O dono da Tesla. Ó, já perdi cabelo ali, mano. Tá. Eu ganhei dinheiro pra cortar cabelo. Meu cabelo já diminuiu aqui, ó. Eu tô calvo, cara! Investi na BlackBush e Netflix. Netflix, né, mano? Eu tô com dinheiro, mas eu tô careca, mano. Ó. Não, mano. Tem dinheiro. Faz implante de cabelo, ó. Mesma coisa. Vamos investir em Bitcoin. É isso, é isso. Pode subir isso aí, mano. 160%. Oxe, ganhei um chapéu. Pelo menos dá pra esconder a calvície. Meu Deus. Será que eu fico calvo, mano? É bem provável, hein, mano? Ó, cheguei no helicóptero. Ó, eu vou ganhando mais. Eu tô jogando ainda. Uh! Ô, louco. Eu fiquei bilionário, mano. Da dança samba. Eu fui pra uma ilha deserta, mano. E o meu helicóptero caiu na água, mano. Como que eu vou sair daqui, mano? Tá, eu vou pro próximo mundo? Ou não? Ah, não tem, mano. Pelo amor de Deus. Não aguento mais ser pobre toda vez. Vocês entenderam, né, mano? Ficar rico tem seus... Seu defeito aí, mano. Você pode ficar calvo de tanto trabalhar, né, mano? Corre, corre, corre. Vamos ver se eu fico milionário aqui, mano. Família, vou trazer esse jogo só uma vez. Se tiver pelo menos mil likes, eu trago de novo, né, mano? Mil likes é a meta de todo vídeo assim, mano. Porque esse canal aqui é novo, né, mano? Não tem muita gente inscrita. Então você tem que se inscrever aí, mano. Tá, quase subi. O pessoal gosta de sambar, né, mano? Essa dancinha é muito top, mano. Tá, vamos embora pra outro, mano. Let's go, let's go. Vamos, seu pobre. Fica rico aí, ó. Trabalha, vagabundo. É isso aí, família. Quem deixar like nesse vídeo vai ficar muito rico. Se você ficar a um ponto de ganhar um milhão em um dia, mano. Porra, dá 500 mil pra mim, né, mano? Fazendo a humildade aí do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão jovens. Vai chegar o tempo que vocês vão ter que trabalhar por dinheiro, né? Seus pais não vão bancar mais vocês. E é a parte mais chata da vida, mano. Não é tão legal assim ser adulto, mano. Se você, ai, quero ser adulto, quero ser... Ter 18 anos logo pra poder sair de casa, ganhar meu próprio dinheiro. Não, mano. Você tá na melhor fase da sua vida. Aproveita, mano. Aproveita. Que seus pais pagam seu dinheiro. Que seus pais trabalham por você, né? Se seus pais te dão mesada, aí você é um burguês safado. Mas mesmo assim, mano. Se adulto é chato, mano. E a mesma coisa, mano. Eu vou investir na Netflix, né, mano? Sempre. Se eu investir na Blockbuster, faliu, mano. Porque a Blockbuster não existe mais, mano. Ou existe. Pelo que eu saiba, não existe mais, mano. Pega mais dinheiro. Já tô calvo ali. Aquele negócio de pular, né? Eu não pulei. Aí pega mais. Ué, eu nunca mais peguei. Agora é um foguete que tá lá, né, mano? Não é mais um helicóptero. Bora. A meta é pegar esse foguete aí, família. Vamos embora. Vamos fazer uma fase, meu não. Eu tô muito aqui. Me play, mano. Eu quero pedir desculpa também aí, família. Pelos likes. Pelos vídeos que eu não trouxe esses dias aí. Porque eu tava muito ocupado gravando vídeo pra outros canais, né? Mas eu vou tentar voltar, mano. Yurizinho aqui vai ter mais vídeos. Pelo menos um vídeo, um dia sim, um dia não. Dá pra me postar, mano. Porque eu tô postando vídeo todo dia no canal de principal. Acho que todo dia no canal secundário lá, que é o Yurizano 2. Que eu mudei o nome. E esse aqui vai ter vídeo um dia sim, um dia não. Conforme a gente vai crescendo, vai aumentando o valor aí, né, família? Investir na Apple. Apple 100% cara, mas vale a pena investir na Apple. Vai pegar lá e vai surfando no dinheiro. Consegui! Vamos pro foguete, vagabundo! Eita, peguei pouco. O foguete decaiu, mano. Você quer saber como ele vai sair daí, mano. Não adianta ter dinheiro não, mano. Na internet, provavelmente você não vai ter. Aí ferrou, mano. Você vai morrer rico. Vai morrer sozinho. Isso é triste, hein, mano? Tem amigos, tem amigos. Não tenho ninguém pra jogar comigo. Eu tô triste, hein? Vamos. Eu tô esquecendo de investir meu dinheiro lá no tempo, mano. Foi mal. Pega mais dinheiro aqui. Pega a caixa de dinheiro. Empurra. Boa. Cuidado pra não bater no vaso. Passa nos labirintos aqui da tua mãe Joana. Pega a maleta de dinheiro. Pega a moeda. Faz esse drip aqui. Vou investir no Twitter agora, hein, mano? Vou investir mais no Facebook, não. Nossa, quase decaiu ali, mano. Vou investir diferente. Yahoo ou Google? Google, né, mano? Pelo amor de Deus. Google faz quase uns 30 bilhões por mês aí, mano. No final do ano, era muito dinheiro. Bora ver se eu consigo. Ó, consegui. Agora é uma moto. Ah, mas aí a gente não tá evoluindo, né, mano? A gente foi do helicóptero pro foguete, mano? Aí agora a gente vai pra moto? Pelo amor de Deus. Isso aí é decadência, né, mano? Ah, só que eu tô um rico mais humilde, né, mano? Tá, vamos investir em tempo. Por que eu devo investir em tempo, mano? É mais tempo de jogar? Mais tempo de quê? Não entendi esse tempo aí, ó. Tá. Vamos pegando. Pega aqui. A gente já tá em outra cidade. Amazon e eBay. Amazon e eBay. Amazon. Por favor, vai Amazon. Sobe. Boa. 200%. Meu Deus. O Jeff Batos é um dos homens mais ricos do mundo, né, mano? Que é dono da Amazon. Então, eu fui por ele. Eu nem sei quem é o dono do eBay, mano. O site da eBay é muito feio, mano. O Amazon é feio, mas o site da eBay é horrível, cara. Quem já entrou lá já sabe. Tá, mano. É, voltou o helicóptero? Ixi, esse jogo aí tá fraco. Não tem mais opção. Os caras não variam. Tô jogando simplesmente a mesma fase, a mesma empresa. Tá fraco, mano. Vamos jogar mais essa fase aqui, mano. Vamos ver o que dá. Aí, desliza. Desliza aqui. Passa pelo... Ai, ai, ai. Perdi tudo. Não, dessa vez eu vou chegar todo pobre, mano. Vou chegar todo pobre. Todo fudido, mano. Vou investir na Ford dessa vez. Não quero chegar rico. Quero ver o que acontece se eu chegar pobre. Ó, deu fapo. Deixa a Ford ver esse vídeo. Investe no telefone, né? Chega mais pobre. Pega a pobreza, vai. Passei. Vai no pessoal da primeira escada. Ó, cheguei pobre, mas cheguei feliz com cabelo, hein, mano. Pelo amor de Deus. Eu chego sambando, né, mano? Então não adianta. Eu sempre vou chegar sambando. Independente da minha situação financeira. O bagulho é dançar samba. McDonald's ou esse rato? Eu não conheci rato, né, mano? Vamos Mac no Mac, né? Mac lanche feliz, pelo amor de Deus, né, mano? Aí vai. Tira aqui as calças. Esse jogo aqui é o quê? Ó, ganhei mais 50 mil. Oxe. Ganhei muito dinheiro. E é isso, mano. Acho que é isso. Não tem mais... Por que eu tô andando lento, então, mano? É pra ele andar rápido? Tá. Sofa, sofa, sofa. Consegui pegar igual. É isso, mano. Mano, já chega desse jogo, pelo amor de Deus. Manda outro jogo pra mim aí, família. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, hein, mano? Comenta outro jogo pra mim jogar. Véio, é isso. Eu tô jogando um monte de jogo nada a ver aqui, mano. Tamo junto.